A história de uma criança abandonada, rejeitada, que encontrou na música sua salvação. E que na última Páscoa agora, teve uma tristeza profunda, causada pela mãe, que nunca o quis, que sempre o rejeitou. Geraldo, nós não estamos entendendo. Mas você vai entender. Daqui a pouco. Se um pinguinho, se um pinguinho de tinta cai no pé, nasce um anjo do papel. Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu. Esse menino foi criado pela avó. Essa avó, que pegou esse menino, ainda com um, dois anos de idade, trabalhou como camareira, como diarista, uma mulher nordestina, como doméstica. Na verdade, ela sempre foi a única mãe. Sempre foi a única mãe. Mas aí você me pergunta, Geraldo, mas por favor, nos conte a história da mãe. Jamila era apenas uma adolescente. Tinha 14 anos de idade. Imagina uma menina. 14 anos de idade. O que mais tem aqui em Porto Seguro são essas maravilhosas praias. Aí, de repente, aquele cara, tatuador... Cara que só curtia a praia, olhou pra aquela garota. Que menina bonita. Ela só tinha 15 anos. Conheceu esse tatuador na praia. Tiveram romance, coisa rápida. Sabe aquele namorico de adolescentes? O tatuador, Fortão, que conheceu o adolescente, na praia. Quando Jamila fala que está grávida, o que acontece? O tatuador desapareceu. Desse romance de praia acabou nascendo o meu personagem. Você tem pai? Ele não liga muito pra mim. Não sei. Mas sim, vai seguir na vida. Acabou nascendo sem pai e também sem mãe. Não tô entendendo. A avó acabou cuidando do neto como filho. Um ano depois, quem aparece? Um ano depois, quem aparece? A mãe. A mãe. A Jamile. Apareceu. E disse, olha, ô, 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 mãe. A senhora é a avó. A senhora não tem que cuidar. A senhora não tem que cuidar do Guilherme. Tem que... Olha, eu, inclusive, acabei conhecendo uma pessoa agora muito boa. E eu quero levar a mãe e eu quero levar a mãe e o Guilherme embora. A avó, que cuidava do garoto, entregou. Começava a tristeza e a dor de um menino que iria começar a sofrer agressões físicas com dois anos de idade. O conselho tutelar da cidade, na época, acabou recebendo denúncias de que um padrasto estava judiando com água quente, água fria e agressões uma criança. Essa criança ficava sem comer dois, três dias. Me batia. Tinha vez que eu nem comia. Brigava comigo, xingava. Quem era essa criança? Guilherme. Guilherme. A avó fica sabendo. E logo, chama a filha. E diz... Jami. O que que tá acontecendo? Estão querendo levar o Guilherme... É... Para um orfanato? Você tirou ele das minhas mãos? Você disse que esse cara que você está namorando, que é seu marido, sei lá eu o que ele é... Você disse que ele ia cuidar bem do Guilherme? Disseram que o Guilherme estava queimado? Que ele tinha queimaduras no braço? Que ele tinha queimaduras nas pernas? Jamile, com este cara, acaba tendo um outro filho. Cauã. Que hoje tem nove anos de idade. Mas... A vida acabou mudando a própria vida do Guilherme. E como? A avó, para não ver o neto sendo levado para o orfanato, o que ela fez? Falou, não, Jamile. É... Eu pego ele de volta. A partir de agora, ele é meu filho. E a avó passa, com dois, três anos de idade, a cuidar dessa criança. Eu acho que ela poderia ser mais presente, na verdadeira. Na época, a avó tinha 45 anos de idade. Essa história... Acaba separando... Jamile... E Guilherme. Que podem, daqui a pouco, se reencontrar um abraço, um beijo de amor, aqui no palco do Domingo Show. O que você sente mais falta? O que eu sinto mais falta? É de carinho de mãe. A avó, que gostava de cantar, gostava de cantar. Cantava Maria Betânia. Cantava a música de Luiz Gonzaga. O menino começou a ouvir música, com tão pouca idade, que ele aprendeu a gostar de música. Com cinco aninhos, já começou a cantar. Tão longe do céu, serem os seus pés, nas asas do sonho, rumo ao teu coração. A mãe criou sua vida própria e filho e mãe nunca tiveram um relacionamento. Nunca tiveram uma proximidade. O cordão umbilical, na verdade, foi cortado quando Guilherme nasceu da barriga de Jamile. Eu procuro entender, mas não entendo. Não entendo por quê, porque essa ausência, tanto da mãe como da parte do pai. O sonho do garoto tem três sonhos. Hoje o garoto tem 13 anos de idade. Um dos sonhos dele, que eu vou abrir, está aqui na minha mão. Mas antes de falar do sonho, o tempo foi passando. A mãe, com a vida, juntamente com o marido que ela escolheu. E a avó entregou todo o amor, entregou todo o carinho, todo o carinho para o neto. O neto que acabou se tornando filho. Colocou o Guilherme na escola. Na escola, colocaram ele num projeto. Onde esse projeto, juntamente com outras mais, de 100 crianças. 100 crianças. 100. Imagine, 100 crianças. Começou a tocar flauta. Começou a cantar. Encontrou na música mais um garoto que cresceu. Sem o amor do pai. E sem o amor da mãe. Hoje, Guilherme, com 13 anos, frequenta uma escola de música. Parece uma história tão simples, mas não. Porque exatamente essa história, ela nasce e morre na última Páscoa. Porque na última Páscoa, mesmo com a mãe tão distante, Guilherme sempre pede para a avó, olha, leve ou na mãe. Como é que está a mãe? A mãe está bem? A gente guarda dentro de nós o abandono. A gente não esquece. Minha mãe, desde pequeno, ela não me fez, né? Preferiu ficar com o homem do que ficar com o filho dela. Embora a mãe tenha se desligado dele, ele nunca se desligou e sempre perguntava e sempre pergunta para a avó, que é a mãe, que ele tem como mãe, da mãe verdadeira. Que o abandonou, quando ela tinha 15 anos, ele apenas um. Pegou de volta, o padrasto quase o matou com água quente. Partiu só o menino de casa. Sempre se viram, nunca conviveram. Na última Páscoa, Guilherme pediu para a avó, falou, avó, leva eu para ver a mãe. Quando ele chegou na casa da mãe, encontrou a mãe e o irmão. Ele foi lá para buscar um abraço. Não ganhou. Um beijo de amor verdadeiro. Não ganhou. Quando o Guilherme chega na casa da mãe, ele vê a mãe dando chocolates para a família e também para o irmão. Quem ganha chocolate? O priminho dele e o irmão. Minha mãe deu um bombom para o meu primo e um bombom para o meu irmão. Aí eu falei, mãe, me dá um bombom. Aí ela falou que não ia me dar. Não sei por que ela não quis me oferecer um bombom. Algo tão simples. Algo que parece ser... Tão insignificante. Mas não é. Porque para cada um de nós, algumas coisas são importantes e para os outros não significam nada. Um chocolate. O primo... Ganha chocolate da mãe. O irmão... Ganha chocolate da mãe. E ele... Não ganhou nada. O que ele queria ganhar das mãos da mãe? Um simples... Um simples... Chocolate. Não sei por que ela não quis me oferecer um bombom. Guilherme, eu descobri e pedi para levantar essa história. E a nossa produção veio até aqui. E descobriu que Guilherme tem três sonhos. O menino que nós descobrimos aqui em Porto Seguro, aonde Cabral, há centenas de anos atrás, a 20 quilômetros desse marco zero que nós estamos aqui, olhou e disse... Terra à vista! É o Brasil! Foi aqui que nós descobrimos a história de Guilherme. O menino que tem três sonhos. O menino abandonado, que tem o sonho... de ganhar no chocolate... das mãos da mãe. Não era um ovo de páscoa. Era só chocolate. Mas a mãe deu ao primo e ao irmão. Aí ele não deu nada. Ele sonha em ser cantor porque tem uma voz maravilhosa. Uma voz maravilhosa que, inclusive... Está vendo aquela mulher lá? Aquela mulher é uma das professoras do Guilherme. O sonho do menino que quer receber o chocolate da mãe, que quer ser cantor, e ele vai cantar no palco do domingo show, e ele que quer realizar o sonho... Nossa, mas é tão cheiro isso aqui, vocês não acreditam. Gente, vocês não acreditam, fulão? Não, eu vou dizer para vocês, é de doer, de tão gostoso. Eu nunca vi um chocolate tão cheiroso. Nossa, que coisa deliciosa! Mas eu sou diabético, não pode, Geraldo? Controle! E o terceiro sonho do Guilherme... é realizar o sonho da avó dele. A avó dele... que... Nunca mais vi um irmão. Um irmão que ela não vê há exatos 30 anos. Você vai conhecer o Guilherme, mas antes... Você não faz ideia como esse chocolate está gostoso. É. Eu até vou te dar esse chocolate, tá? Cheira. Delícia. Não, tá demais ou não tá? Tá muito gostoso. Experimenta, por favor. Pão de mel, é? Pão de mel. Pena que eu não posso. Sabia, prazer de conhecer. Prazer. Você tá bem? Tô bem. Acompanha o domingo show? Acompanho. Cada história bacana que tem lá, né? Verdade. Muita história, muito legal, de mudança de vida. E agora chegou a vez de contar a história... De um aluno querido. Que tem três sonhos. Aliás, um dos sonhos do seu aluno querido... Tá na sua mão, você sabe disso? É. Não acredito que você não sabe. Fala sério. Sei. Que é o chocolate. Que ele queria ter ganho de quem? Da mãe. A Francis de Holanda é uma das responsáveis. Porque todos nós temos um talento. No meio da dor, a gente encontra alguma coisa que vai diminuir essa dor. E a Francis foi a grande responsável pra falar... Guilherme, você canta legal, você canta bem, olha que voz. Estimula. Ela é quase um maestro na vida desse menino. Que vai ensinando. Olha, mais alto, timbre mais. Agora baixa. Quando a chuva passar, quando o tempo abre, abre a janela e fecha o sol, o sol. Imaginar que nas mãos dessa professora tem uma coisa tão simples. Esse sonho de apenas um real, que era pra ter sido entregue pelas mãos daquela que poderia ter cuidado e que, olha, de verdade, eu não tô julgando e não vou julgar. Eu sou um contador de histórias. Histórias, muitas vezes, que nos emocionam, que fazem a gente chorar. Mas tem história que dói. Mas dói pela realidade. Mas aí você fala, Geraldo, mas como que pode? Uma mulher, uma mãe, eu sou mãe, eu tenho quatro filhos, tenho seis filhos, eu tenho oito filhos. Eu não abandonei. Ok. Eu tive um pai que também me abandonou na vésper de Natal. Sofri, sofri, odiei, odiei, chorei, chorei. Mas a vida vai fazendo a gente se dói aqui, do outro lado não vai doer. E aí a gente escolhe o outro lado. E o outro lado qual que é? Eles só queriam chocolate, né? Só um chocolate. Eu não vou condenar essa mãe, você sabe disso. Eu acho que cada um carrega aquilo que... Aquilo que escolhe. Daqui a pouco eu vou conversar com ela e a pergunta é... Depois de quase 15 anos, será que essa mãe vai pedir perdão a esse filho? Você acha que você tem que pedir perdão ao teu filho? Você condena essa mãe? Condenar, eu não posso fazer esse papel, mas não acho que foi legal o que ela... O que ela fez, né? E tem feito ainda, na ausência dela na vida do filho. Por exemplo? Por exemplo, eu não conheço a mãe dele. E eu tenho 3 anos que tem o Guilherme no meu projeto. O que é a música pra ele? A música é a vida pra ele. Ele... Vocês... O Guilherme, ele tem em si... A alma dele já é de artista. Então ele tem... Quando eu... Qualquer apresentação que a gente leva ao Guilherme, que ele sobe no palco, ele já traz dentro dele a música na alma, na maneira de agir, de falar. Ele tem um carisma muito legal. Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio está de mal comigo Por quê? Se a música não tivesse encontrado ele, o que teria acontecido? Não sei. Porque começa pela maneira que foi conduzida a vida dele, nessa história de abandono, essa falta que ele sente da mãe, a da ausência também do pai, que é a dos dois, que ele sente uma ausência. Então ele tem sua avó E nisso ele também mora já numa comunidade que não oferece muita coisa legal pra juventude, pros jovens, adolescentes. Então, e ele viu nisso, no projeto, na música, um lugar onde ele busca... Quando ele se encontra. Onde ele se encontra. Ele canta e vai de sangalo. Canta. Olha só. Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abre as janelas E viso Eu sou o sol Eu sou o céu E o mar Eu sou o céu E o fim Pois o meu amor É imenso Então Aquela música Happy Day Aquela do Toquinho, como chamam? Aquarela É linda aquela música Muito linda Ele canta também Com perfeição Perfeição? Podemos ver? Olha só Ele nem imagina que eu tô aqui Nem sonha Nem ele Nem as outras crianças lá do projeto Que são 100 crianças, né? São Aliás, aqui tá o site do projeto Maravilhoso Que essa mulher faz E quem quiser aqui do estado Participar e ajudar Participe Que é um trabalho maravilhoso De socialização Ressocialização É um projeto que descobre talento Trabalho com essas crianças Tá aqui embaixo O projeto Telefone Onde vocês sabem Tudo mais Quando que o Guilherme Chamou a sua atenção? Na verdade o Guilherme Desde que ele começou comigo Ele tinha 10 anos de idade, né? Ele chegou no projeto Assim que eu comecei a ensaiar Com os meninos do projeto Ele foi um dos primeiros Que chegou Eu dou aula numa escola particular E ele veio querendo fazer aula Mas ele não tinha condições De pagar a mensalidade Das aulas de canto E aí nós falamos Não, Guilherme Você pode vir E eu comecei a ensaiar um grupo Que o Guilherme fazia parte Que era em torno de umas 20 crianças Então elas não pagavam mensalidade Eu fazia esse trabalho com elas Aos sábados Era o meu dia de folga Então aos sábados Eu fazia esse trabalho com eles E aí esse trabalho Foi ganhando um tamanho Foi aparecendo mais crianças E aí surgiu as 150 A gente se viu Na necessidade de alugar um local Para poder ensaiar essas crianças E até hoje É o que a gente tem lá no Baianão Ainda não é assim Uma associação formalizada Mas vai dar certo Agora que esse programa é abençoado Tenho certeza que o teu telefone vai tocar Que esse projeto vai crescer E que... Por merecimento Ele está lá no projeto agora E ele está achando Que está gravando uma reportagem local É isso? Isso Eles vão participar de um concurso Aqui? Aqui no estado? Na região Isso Aqui na Bahia Vai ser ouvido, né? Pelo pessoal da Secretaria da Cultura Até que eu falei pra ele Não sabe que é domingo show? Nunca Não imagina que é o Geraldo aqui De verdade? Fala assim De verdade Vamos todos numa guia passarela Que o Rafael Que o dia em fim Deslorirá Peço tanto pro pessoal Não contar Porque eu quero ver a reação Realmente Sabe? E é uma criança e tal A reação de uma criança É a mais pura possível, né? E você vai sentir essa reação Não só do Guilherme Como das outras crianças Que também todas Pra poder não Não vazar A gente manteve a história Para os pais e para as crianças Da mesma forma Tem até uma atriz A gente contatou uma atriz Que é o que? Que é alguém que vai julgar Ah, entendi É uma Vai fazer a seletiva Eu sou da produção Da TV Cabralha E estou aqui hoje À procura de talentos Você sabe o que eu vim fazer aqui ou não? Aqui no teu estado Você sabe o que eu vim fazer aqui? De verdade? De verdade Eu ainda não tenho certeza Eu tenho algumas suspeitas Mas pode falar, vamos lá Pode falar, vamos lá Eu suspeito que você vai fazer algo pela vida do Guilherme O que, por exemplo? Lavar ele pra cantar no palco do Domingo Show O que mais? Quem sabe gravar um CD? O que mais? Ter esse encontro especial com a TV Record Com você Que vai me dar a vida dele O que mais? Contar histórias Você sabe que eu gosto Mudar elas ainda mais Ainda mais vida de uma criança Que você sabe Que foi abandonada pelo pai Que ninguém sabe onde está Que a mãe Não vou julgá-la Não vou culpá-la Mas que, enfim Não teve um papel de mãe na vida dele Ele cresceu sem o amor Afetivo de mãe O colo O beijo A proteção Ele poderia ter crescido um aluno Uma criança amarga Dura Rebelde Que não gostasse de sorrir Que não gostasse de sorrir As pessoas Que não gostasse de cantar Que não gostasse dele próprio Porque quando a gente não recebe amor A gente não dá amor Porque a gente não sabe o que é o amor E ele não Ele é doce Não é sobre ter todas as pessoas Não é sobre ter todas as pessoas O mundo pra si É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti Eu vou levar ele pro palco Oh, que legal Eu vou levar ele pro palco Eu vou levar ele pro palco Ele vai pra São Paulo Você vai junto Eu quero ver o desempenho dele Lá no palco Vai acontecer uma coisa muito boa Mas também vai acontecer uma coisa Fala Geraldo Mas como que você Como que você faz isso Não é que eu Não é que eu quero fazer isso Muito pelo contrário Mas eu só não sei a reação dele No palco Quando Enfim Mas eu quero deixar você também preparada Pra que você o apoie Porque eu não sei se essa reação vai ser boa Ou se essa reação vai ser ruim Dessa pessoa Você acha que você tem que pedir perdão Ao teu filho? Também vou dar um presente Pra avó dele Olha Que legal Ela merece Direto pra escola Porque a luz agora já tá caindo E Vocês vão ver a reação E eu também Porque eu não conheço o Guilherme Mas a gente vai conhecer Agora É mais uma novela Da vida real Que eu conto pra vocês Aqui Cabral gritou o que? Terra à vista? Terra à vista Pois bem Só que agora O que nós vamos ter à vista É a mudança Ele vai ganhar chocolate Mas não vai ser da mãe Sabe de quem vai ser? Vem comigo Dá uma olhada A imagem do Guilherme O Guilherme tá achando que tá participando de uma seleção Juntamente com essas crianças Para um programa da TV Record Aqui regional Do estado da Bahia Vamos ver Vamos lá O Guilherme tá achando que tá participando de uma seleção A imagem do Guilherme tá achando que tá participando de uma seleção Uma linda revolta voa no céu Vai voando, voando a imensa do bar Nós estamos, voo com ela Viajando, voa, vai em Pequim A voa, nós estamos, voo com ela Viajando, voa, vai em Pequim Onde a mão, voa, vai em Pequim A voa, nós estamos, voa, vai em Pequim A voa, nós estamos, voa, vai em Pequim A voa, nós estamos, voa, vai em Pequim Vem, 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 vem No avião, volta, é granada Tudo em volta, colorido Com os seus homens, a brincar Máxima, a chica, que ele está É uma linda e se a gente quiser Ele vai voltar Eu não falho qualquer Eu passei um navio de partida Nós somos amigos, amigos de bem, com a vida Se uma américa a outra eu consigo passar Você não mudou Gente, quem tem seu braço e nesse mundo eu faço O menino pra mim e pra mim não chega o muro E ali logo a frente, espera pela gente o futuro estará E o futuro é O nosso navio de tentamos Bilotar não tem tempo Tem piedade e tem horas Pra chegar sempre Sentir licença Com a nossa vida E depois com vida A mim não chorar Nessa estrada Não nunca me conheceram bem O que virá? Tudo em tela Ninguém sabe quem é certo Onde vai estar? Vamos juntos Juntos A vida Tantarela 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 Que desvaloria Muito bem E aí a seleção? Olha, acabamos de fazer o teste e todos se destacaram muito bem Você percebeu o que? O timbre de voz? O timbre de expressão vocal, expressão corporal, também tudo Você sabe que pra cantar não precisa sua voz, né? É, expressão facial Não dei, não dei Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Como vão vocês? Bem Então quer dizer que aqui todo mundo pode cantar Já estou vendo umas três pessoas chorarem Quando a gente chora É porque a gente tem sentimento, não é verdade? É Quando a gente chora, é porque a gente está nervoso Ou porque a gente está o quê? Feliz Feliz Cantar é bom demais, né? Muito bom Eu quero agradecer a Record Bahia A Record Bahia que está divulgando os talentos E mostrando aqui pra Bahia, pro estado da Bahia Crianças que cantam Crianças que encantam Você chegou quando aqui, produtora? Olha, eu cheguei aqui faz uma semana Uma semana E aí está acompanhando a evolução E essa ficha aqui é a evolução dos que chamaram a atenção Sim Fizemos o teste hoje Tá Outra música, aquela que eu vi que você anotou aqui É o Rap Day, é isso? Sim Deixa eu ouvir, deixa eu ver vocês cantarem Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Muitas vezes tem que doer pra aprender E essa pessoa que eu vim contar a história já doeu demais A pessoa que eu vim contar a história também já sofreu demais A pessoa que eu vim contar a história canta demais mas essa pessoa que eu vim contar a história tem um coração grande eu vim aqui contar a sua história Basta imaginar que ele está partindo sereno, lindo e se a gente quiser ele vai voltar prazer prazer Geraldo e aí como você está? estou bem está bem? vai melhorar mais me contaram a sua história me contaram o teu passado me contaram da tua voz então eu vim buscar você então eu vim buscar você porque eu vou ter quatro presentes pra você só que um deles que eu não sei se eu vou conseguir entregar três três é da minha responsabilidade três eu sei que eu vou conseguir realizar o último não sei então eu quero que você esteja preparado que embora você seja uma criança você terá que ser forte para receber o não nós estamos preparados para receber o sim mas talvez você receba mais uma vez não e você está olhando para um homem hoje que já teve a sua idade e um monte de gente já me falou não inclusive quem eu amava não mas não porque não não tá chorando por quê porque é o sonho desse garoto outro dia ele veio todo feliz falar comigo a lana lana o pessoal da recor veio me ligou foi na minha casa começou com a minha avó e aí pra despistar pra ali que no caso é uma surpresa ai eu falei nossa Guilherme a nossa que aconteceu a mesma coisa comigo e tal ai depois eu falei com ele Gui não desiste do seu sonho tá porque você tem muito talento e eu estou orando muito por você e eu tenho certeza que Deus ouviu minhas orações eu tenho certeza Guilherme que você já conseguiu o seu sonho porque quando a gente pede com fé pra Deus ele já nos dá aquilo que a gente pediu tá bom tá achando por quê? eu pedi sempre e sempre que eu vejo ele que tá cantando quando ele perguntou por que você tá cantando é porque eu amo porque eu sei que eu nasci pra cantar e sei que ele vai ver você do céu pra cantar e todo mundo, ele acabou de falar todo o Brasil está te vendo e todo o Brasil vai saber o que eu, o que a Alana o que você já sabe que você nasceu pra cantar eu te amo muito você conseguiu o seu sonho eu quero dizer que vocês são as queridas, os queridos e que eu torço por cada um de vocês quem canta e consegue encantar pela ternura, pelo amor, pela voz, pelo jeito esses farão sucesso porque o Brasil tá precisando de gente de verdade um novo Brasil está nascendo e vocês fazem parte desse novo país de talentos, de brasileiros que vão olhar e vão falar puxa vida, vale a pena adorei conhecer vocês não sei que você vai comigo agora num lugar aí pra gente conversar bora lá? bora que agora sou eu e você se despede do pessoal aí se despede e vem comigo vai lá esse menino começa a mudar a história dele a partir de agora a sua terra é muito bonita eu fiquei emocionado em... em saber que você, tão pequeno já passou por tanta coisa tanta coisa vim aqui só pra te ajudar não vim fazer outra coisa tá bom? tá bom vamos sentar ali? vem cá vem cá vai abrir o coração? vou tá nervoso? tô por que tá nervoso? sei lá uma emoção grande fica nervoso não quero que você fique calmo muito calmo o que que é música pra você? música pra minha vida alegria toda hora que eu saio eu canto onde tô na escola eu canto no curso eu canto andando na rua eu canto pra mim música é minha inspiração não diga que não não nega você que eu valgo em meu corpo a minha eterna paixão se eu falasse assim, Guilherme, canta agora, agora uma música pra mim aqui cantaria que música você cantaria pra mim? Ele virá como que é? Ele virá resgatar quem o esperou Ele virá prometeu e serais fiel eu posso esperar meu senhor eu posso confiar ele voltará você começou a cantar com quantos anos? desde pequeno na igreja eu cantava já cantei em casamento em festinha de criança e você descobriu que que você gostava de música como? como? e quantos anos você tinha? eu era muito pequena não sei quantas idades eu tinha eu ficava cantando no banheiro cantando em casa minha mãe falava que eu tinha o saco que é minha avó, né? minha mãe é minha avó porque eu chamo ela de mãe por que que a sua mãe é sua avó? porque ela desde pequena ela me criou desde pequeno ela me deu força pra viver me deu força pra viver tão bonito que você disse tão forte quer dizer, ela não é sua avó ela é minha avó e minha mãe as duas pessoas juntos ela é mais avó ou ela é mais... mãe? mais mãe não sabe se é avó não sabe se fala avó não sabe se é mãe, né? mas é os dois mãe, pai, avó é tudo, né? é tudo você tem pai, mas não tem, né? é... ele não liga muito pra mim não sei ele não liga pra mim tem vezes que eu vou na casa dele conversar tem vezes que ele não tá tem vezes que eu vou lá tem vezes que ele tá assim, vai seguindo a vida e tua mãe? minha mãe desde pequena ela não me quis, né? preferiu ficar com um homem do que ficar com o filho dela aí ela me deu pra minha avó aí até hoje minha avó tá comigo quer dizer, você nunca conviveu com a mãe? nunca morou com a mãe? sente falta? nunca o que que é esse mundo então? sei lá, você não tem carinho de sua mãe por perto você não tem aconchego o que que você sente mais falta? o que eu sinto mais falta? é de carinho de mãe só que carinho a gente não pede, não pede né Gui? não tem coisa que a gente não pode pedir é e você já... eu acho que você já pediu muito inclusive o que que a tua avó representa pra você? minha avó representa tudo na minha vida todo dia ela tá comigo, me batalhando se já sofreu um acidente ela tava lá no hospital comigo na... em casa comigo cuidando de mim me fortalecendo na vida me dando as broncas fazendo eu ficar feliz o que que a tua mãe representa pra você? minha mãe representa? não sei como dizer por causa que ela não me dá muita atenção ela só dá mais atenção pro meu irmão você tem um irmão? tem quantos anos? ele tem... onze anos quer dizer, quase a sua idade é quase a sua idade é verdade que quando você era pequenininho você sofreu pra caramba? sofri... muito é verdade mesmo? é a história que me contaram será que é verdade ou será que é mentira? é verdade e de que teve aquele cara lá que judiava de você? minha mãe também sofria na mão dele mas... ele me maltratava também muito, muito de mim o que que ele fazia? me batia me jogava água gelada tinha vezes que eu nem comia brigava comigo xingava batia na minha mãe fazia um bocado de coisa comigo e com minha mãe e a tua mãe com medo? com medo? me abandonou pra ficar com ele o que que você sente mais falta hoje? que eu sinto mais falta da minha mãe tua mãe mora perto lá né? mora você só tem 13 anos mas você já é um homem bem que eu queria por que que você falou isso pra mim? bem que queria? porque eu acho que gente grande não sente muita falta da mãe né? como eu sou criança eu tinha que receber muito carinho né? porque eu estou no começo da minha vida a passar por dificuldades não ter carinho da minha mãe não ter carinho dela e eu acho que quando é adulto eu acho que não passa por muitas dificuldades por causa que já é grande né? criança tem que receber carinho criança tem que receber carinho as vezes minha mãe me dava um carinho mas tinha vezes que ela nem ligava pra mim ligava mais pro irmão ela leva mais meu irmão quando ela sai ainda bem que você encontrou a música né? ainda bem já pensou já pensou se você não tivesse? ia ser pior quando eu estou bem triste eu canto a música me me carecia a música eu amo a música a música ela te abraça? me abraça junto com minha avó aí que eu fico mais feliz ainda vou te contar uma coisa vou te contar uma coisa que acho que você não sabe você sabia que eu também fui abandonado? com 3 anos de idade? foi pela sua mãe? não pai que triste que triste sumiu nunca mais saiu pra comprar cigarro falou vou lá comprar cigarro nunca mais voltou dói doeu? dói dói bastante dói porque a gente vê os outros colegas com o pai e a gente não tem no dia das mães a gente vê os nossos amigos com mãe e a gente não no dia dos pais todo mundo dando presentinho e a gente? no dia das mães todo mundo escrevendo bilhete e a gente? não vem cá no meu copo a vida a vida faz assim com a gente ela tira ela dá mas Deus sabe o que faz Gui sabe então o que hoje você não tem amanhã você vai ter pode ter o que a gente não pode ter é uma coisa chamada ódio não nunca pode ter ódio nunca pode ter ódio e você tem um coração e você tem um coração você tem um coração maravilhoso já deu pra... já deu pra eu ver então você tem sempre quando quando der essa dor deixar o seu coração falar porque o coração nosso acalma a gente quando a gente tá sentindo sozinho e eu sei que muitas vezes você se sente sozinho não culpe ela não culpe ela porque... se ela fez isso com o problema dela deixa eu durante muito tempo eu odiei meu pai depois eu o perdoei porque... foi uma escolha deles e não sua então... se eles fizeram ok deixa eles o problema deles não é seu vai cuidar da tua vida porque Deus vai colocar as pessoas certas na sua vida a vida vai te dar outros pais vários... vários homens vão aparecer na sua vida que vão servir como teu pai pra te ajudar pra te orientar outras mães vão aparecer entendeu? entendi você vai ver só quanta gente bacana que vai aparecer na sua vida confie em Deus que Jesus tá sempre sempre com a gente mesmo minha mãe não ligando pra mim eu sempre gosto dela é isso aí ótimo, é isso aí se ela ou outra pessoa não quer a gente quer se ela não beija, beija você ok se ela não abraça abraça você não tem problema tá mas a vida vai dar pessoas maravilhosas pra você pessoas que vão te abraçar que vão te beijar que vão te cuidar vão te... vão fazer tantas coisas que eu falei tem coisas que a vida tira e tem coisas que a vida dá você só tá começando e que bom, eu tô feliz de... eu tô feliz de... de conhecer você eu também tô muito feliz conhecer você muito, muito mesmo que bom que bom saber que tem um garoto que canta como você que bom saber que tem um garoto que apesar de tão pequeno já ter passado por tanta coisa ruim você não se tornou ruim você não se tornou amargo você não se tornou... não você se tornou contrário do que a vida te deu quando a chuva passa quando o tempo abre abre a janela e vem se eu sou o sol eu sou o céu e o mar eu sou o céu e o fim pois o meu amor é imensidão oh, 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 oh senta aqui me conta se você gosta da... da Páscoa o que aconteceu? é... é minha avó é por causa da minha mãe, né? aí lá minha mãe deu um bombom pro meu primo um bombom pro meu irmão aí eu falei mãe, me dá um bombom aí ela... ela falou que não ia me dar aí eu não entendi aí eu fiquei triste aí eu falei pro meu tio, né? que é marido da minha mãe aí ele foi lá e me deu um pedaço de bombom que ele tava mas minha mãe não sei porque que ela não quis me oferecer um bombom não era ovo de Páscoa era bombom e apesar que meu pai também nem me deu nem o bombom e nem o ovo de Páscoa e você só queria o bombom? e você só queria o bombom? minha amiga quando eu fui na casa dela ela me deu o bombom que eu falei pra ela que eu não tinha recebido nada ela falou toma aqui pra você aí eu falei obrigado o que que eu acabei de falar pra você? que a vida tira e a vida... volta fica sentadinha aí olhando pra câmera aqui tá? fecha os olhos abre os olhos olha pra cá olha pra mim pra você pra você abre subiu o tiraço e... e... obrigado teu chocolate tudo seu tudo seu obrigado só seu come um escolhe um muito muito bom Vamos lá. Coisas tão simples. Você fica aqui um pouquinho? Fica aqui, tá? Espera aí que eu já vende. Espera aí. Fica aí. Médius. Somente ti pra me dar força. Que nessa hora... Embora não... Embora não pareça... Mas eu me sinto mais fraco do que vocês em casa. Na verdade, não era o chocolate ou ovo de Páscoa que ele queria. Era só ganhar o ovo da mãe. O que você sente mais falta hoje? Mais falta da minha mãe. Eu sei que vocês estão me perguntando, Geraldo, mas que mulher é essa? Eu peço a vocês não condenem, porque tem gente que tem muito pra dar, tem gente que não tem. Não é muitas vezes por maldade, é por fraqueza do espírito, é por fraqueza humana. Mas esse menino não queria o chocolate da Páscoa. Ele queria a atenção. Era o amor da mãe. Ele não sabe que vai ter duas grandes surpresas. Daqui a pouco, eu vou ao encontro da mãe. Daqui a pouco, eu vou conhecer a avó. E daqui a pouco, o presente que eu vou dar pra ele. Vai comer muito, senão vai dar dor de barriga, hein? Senão vai dar dor de barriga. Qual que é o seu sonho? Todo mundo tem sonho, né? Vamos lá. Meu sonho é ajudar a minha avó, né? Conhecer o irmão dela, que tem mais de 34 anos que ele não se viu. Bem, e você também tem o sonho de cantar, né? É. O que você é cantor? Pra todo mundo ver, o meu talento. É sobre a dança, na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito. No universo, o vasto, o bonito, é saber sonhar. E o teu pai? Meu pai? Meu pai, ele não liga muito pra mim. Mas quando ele sai comigo, ele me dá atenção, né? Me dá carinho. Mas quando ele não sai, tipo, ele não tem filho. Não tem filho? Não. Só você? Não. Tipo, quando ele sai, parece que ele não tem filho, né? Ah, como isso? Nem eu. Por quê? Porque ele não me dá ligança, não vai na minha casa. Aí eu sempre corro atrás dele, né? Porque eu gosto muito do meu pai. E da minha avó, eu gosto muito. Aí eu corro muito atrás dele, procurando ele, onde ele tá. Procuro se ele tá bem. Eu gosto muito dele. E aí, moleque de coração bom, hein? Tem gente que fala que eu sou besta. Por gostar do meu pai e da minha mãe. Mas eu falo, não. Deus sabe todas as coisas. Um dia ela pode gostar de mim. Você acha que você tem que pedir perdão ao teu filho? Quando ela fica velha, quem vai cuidar dela? Eu. Minha mãe. Meu amigo. Agora você é meu amigo. Tá comigo agora. Vou ajudar a cuidar de você. Eu trouxe pra você... Eu trouxe pra você... Eu vou te dar dois presentes hoje. Três. Primeiro, chocolate. Tem mais dois presentes. Sabe qual que é? Qual? Não vou contar aqui, não. Vamos lá pra casa da tua avó? Bora. Bora lá, então? Pega a cesta de... Pega outra cesta. Vamos lá? Vamos. A história de Guilherme. O menino que impressionou pela voz, que impressionou pela história, que impressionou pela força. Uma história, mais uma, que está comovendo a todos nós. Mais do que comover, está nos ensinando. Porque esse programa, a cada domingo, ele ensina alguma coisa. Ele dá uma mensagem pra você, pra que alguma coisa toque, mude. Dar sem receber. Nada em troca. O menino que diga receber, ele doa. Doa aquilo que não recebeu. Amor. Você sabe que eu sou um detalhista, né? Eu sou um cara, eu sou um homem, que me apego aos detalhes da vida. Veja só o que eu acabei de ver. Vem cá. Seja a mudança, que você quer ver no mundo. Guilherme é a mudança. Guilherme é a esperança. Guilherme é a sua própria mudança. Guilherme é o que há de melhor. É por isso que nós estamos aqui no Domingo Show, contando a história dele. Que é essa história aqui embaixo, que vocês estão lendo. Seu contador de histórias. Buscar-me eis por campos e florestas, e exclamarei quão grande és tu, meu Deus. Então, minha alma, canta a ti, Senhor. Chegamos. Onde é tua casa? Me leva lá. Como vai? Tudo bem. Geraldo Luiz. Obrigada. O que foi? É noção. Comprei esse chocolate pra ele. Era o desejo dele, era comer o chocolate. Não tem muita condição de comer com o chocolate, né? Onde a gente ganhou a cesta. Ganhou a cesta. Ganhou a cesta. Posso entrar? Pode. Com licença, vamos lá, vamos lá. Com licença, viu? Dá vontade. Então é aqui a casa de vocês. Aqui, ó. Por quê? Ai, Jesus, por quê? Ai, meu Deus. Fica não. Mas dá nervoso. Por quê? Dá nervoso, porque eu sempre assisto esse programa, né? O pessoal tá lá e tô aqui de chorando, às vezes. É uma senhora, deu meu, eu tô no lugar do pessoal lá. O pessoal tá lá, fêmea, dessa recor, não é recor. É uma mãe que descobre gente do arco da velha. E olha o que eu descobri. Jesus. Vocês. Ele fala com muito amor da senhora. Eu tava conversando com ele, aí eu falei, é, Geraldo. Minha avó, minha mãe, minha mãe, minha avó, não sabe se é avó, não sabe se fala avó. Não sabe se é mãe, né? Mas é os dois. Mãe, pai, avó. É tudo, né? É tudo. Ainda bem que tem a senhora. Graças a Deus. Mas também eu não tenho muitas condições, não. Minha renda é de 300 reais. Sobrevive com isso? Não, o meu esposo trabalha, tem o salário dele. Vai salário, um salariozinho. Quando recebe, vem descontando tanta coisa. É, hoje só pode... Ah, né? Aí ele sozinho, pra feira, pra água, luz, bujão. Tem que economizar, porque se não... Tem que economizar. E gastar 50 reais a mais? Fica assim, passa a necessidade. E a senhora tem um cantor dentro de casa, então? Pois é, né? Desde pequena. Aí começou com quantos anos? Guilherme canta desde pequena. Guilherme começou a cantar na igreja, acho que ele tinha 6 anos de idade, mas pequena. Ele já cantava aqui dentro de casa. Quando a chuva avança, quando o tempo abre, abre a janela. Cadê o seu quarto? Eu tô aqui, Adriana. Deixa eu ver. A galera vai passar uma vergonha aqui. Por que vergonha? É o quarto do Guilherme. Bagunça. É o mesmo. Aqui é o quartinho do Guilherme. É o quarto do Guilherme. O Guilherme. Uai, o que é aquela flauta lá? Eu toco um pouco de flauta. Deixa eu ver. Meu garoto, que me enche de orgulho. O seu neto, eu vou dizer, é uma benção. É uma coisa maravilhosa. A senhora concorda que com tanta amargor, com tanta dor que esse menino passou, era pra ser um garoto problema, um neto problema. Era pra ser rancoroso, aquela criança revoltada. Esse moleque só sofreu, vó. Sofreu. Só desculpa falar. Eu não vim aqui pra julgar, não, tá? Não vou julgar tua filha, porque cada um responde por aquilo que faz e por aquilo que também não faz. Não é? Tem que ir, né? Mas vê as consequências, né? A consequência foi o quê? O sofrimento do Guilherme, né? Ele tem sonhos. E o meu sonho é ajudar ele. O sonho dele é me ajudar. Agora, como é que eu não sei? Aliás, o teu filho me falou uma coisa. Ele falou, olha, qual que é o seu sonho, Gui? Ele falou, ah, meu sonho é cantar, meu sonho, enfim, um dia ser um cantor, mas ajudar minha avó, porque minha avó tem um irmão, é isso? Ele tá desapuqueado. E conta a história desse irmão. Rapaz, esse irmão meu, eu vi esse irmão meu, tem uns 33 anos por aí que eu não vejo. Esse irmão meu, foi quando eu fui pra São Paulo a primeira vez, eu fui com ele, né? Pra Campinas. Aí, eu me arrumei um marido lá, casei, tive dois filhos que vivem até lá até hoje, que tem um também que tem 14 anos que eu não vejo esse filho meu. E esse irmão meu aí, esse casamento meu não deu certo, foi um casamento meio que frustrado. Eu voltei pra Bahia, aí foi a última vez que eu vi esse irmão meu. Fala com ele aqui, vai que o... é Larislau? Larislau, eu chamo ele de Laudi, né? Vai que o Laudi, vai que o Laudi esteja assistindo o programa. Vai que uma vizinha, uma mulher, não sei, ó, a tua irmã mandou um recado pra você lá. Porque o programa é muito assistido, tem muita audiência, graças a Deus, e a esse Brasil que eu amo. Então dá um recado pra ele aqui, vai que ele tá assistindo a senhora aqui, ó. Bom, Laudi, se você estiver assistindo o programa do Geraldo agora, nesse momento, eu queria mandar ele dizer que eu tenho muita vontade de te ver. A minha vontade é conhecer a tua família, tua esposa que eu não conheço, os teus filhos que eu não conheço. Se você estiver assistindo nesse momento, dá um, sei lá, dá aquela vontade também, o que eu tô sentindo, sinta também essa vontade de ver, né? Tem Guilherme que você não conhece, tá aqui do meu lado, que é o sobrinho seu, o sobrinho neto, né? Porque é filho da minha filha. Se você quiser, né? Apareça, porque a gente tá com saudade, eu tô morrendo de saudade, minha vontade é dez de te encontrar. Quem sabe? Quem sabe, né? Vai que acabou de vir. Dá um grito lá, ó, a minha irmã aqui! Vai que... Esse programa aqui é abençoado, hein? Esse programa aqui acontece coisa que até... Deus me perdoa a duvida. É verdade. Eu posso perguntar uma coisa pra senhora? Ah. A senhora... A senhora, de uma certa forma, referente à sua filha. Hum. Ela não tá... Uma mulher que mora perto, mas tá longe do filho. Tá longe. Ela mora perto, realmente. Ela mora perto e, ao mesmo tempo, longe. Isso lhe magoa como mãe e como vó? Rapaz, eu procuro entender isso aí. Eu procuro entender, mas não entendo. Eu não entendo por quê. Porque essa ausência, tanto da mãe, como da parte do pai, é uma coisa que eu procuro entender. Eu não entendo, porque eu mesma fiz de tudo pra criar eles. Inclusive ela. Ela sabe que eu trabalhei de noite de camareira. Trabalhava de dia, de noite eu trabalhava. Pra poder não deixar faltar pra eles, né? Que é ela e o meu filho. Que eles eram pequenos, eram menores. Ela viu o meu sofrimento, pra poder criar ela e meu filho. Eu não sei porquê, essa ausência dela com o Guilherme. Por que que você deixou o Guilherme se perder de você? Eu acho que ela poderia ser mais presente na vida dele. Na Páscoa ele ficou muito chateado, né? Ele ficou, porque ele queria tanto ganhar um ovo de Páscoa, aí ela deu um pro filho dela, pro outro menino, deu um paráquia pra ele e não ganhou. Ele chegou aqui chorando. Eu falei, deixa pra lá, menino. Deixa que o teu pai te deu um, entendeu? Não. Meu pai deu também. Ficou sem ovo esse dia. Mas ele deu uma cesta agora pra ele, viu? Foi graças a Deus. Tá vendo aí? Tá vendo? Já ganhou uma cesta. Cesta de chocolate. Vai comer chocolate até... Até as horas, até a dor de barriga. É, até a dor de barriga. O que que a sua avó é pra você, eu acho? Minha avó é tudo pra mim. Guerreira, batalhadora, me ajuda e tudo. Desde pequena até agora. Tô muito orgulho dela. Que faz eu chorar agora, menina. Que música você cantaria pra ela agora, Gui? Consegui cantar, né? Como é que tá? Eu te amo, vovó. O meu ser o teu tempero Nunca te esquecerei Eu te amo, vovó. Sopra em teus braços Deus te abençoará Olha, me emociona Isso é vocês É vocês da Record, a Mãe Record Quem emociona a gente tanto assim? E eu que fico feliz de estar contando a história de vocês Adivinha o que eu vim fazer aqui? Rapaz, eu não sei Vamos lá fora Vamos lá fora Eu não tenho a menor ideia Seguinte Eu tenho Eu tenho mais três presentes pra entregar pra você O primeiro já tá entregue Aliás, eu comprei um presente pra senhora Foi mesmo? Eu comprei um presente pra ela, gente Mas assim, eu não sei Eu não sei se... Ai, ai Ai, meu Deus Só que não deu tempo de embrulhar ainda Eu não sei o tamanho Deixa eu ver Ai, meu pai É Vai caber O presente que eu comprei pra avó vai caber Agora é o seguinte Preciso que você deixe pequenininha Que eu preciso te dar outro presente agora Só tem que tá eu Você e a avó Eu tô aqui pra anunciar o seguinte Que eu quero, Guilherme Levar você pra São Paulo Pra você cantar ao vivo no palco do Domingo Show Agora eu quero saber se você aceita cantar lá no palco ou não Aceito Aceito Então agora é o seguinte As crianças do projeto aqui na frente E vocês cantam uma música bem bonita Porque agora a senhora vai ficar comigo no lugar Que eu preciso entregar o seu presente Eu também tenho outro presente pro Guilherme As crianças do projeto aqui, ó Todas olhando lá pra câmera E com essa música A gente encerra só por aqui Pronto aí, professora? Atenção A hora que a senhora quiser, vai Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que o dia enfim Descolorirá